No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como os signos do zodíaco podem interferir nos espaços da sua casa. Arianos prezam pela liberdade, portanto apostem em cômodos, grandes e com bastante luminosidade. Como gostam de pôr a mão na massa, aproveite para criar espaços personalizados ao estilo faça você mesmo, para que eles possam extravasar toda a sua proatividade. Eles não poupam esforços para deixar os ambientes cheios de gostos e fortes impressões, transformando seu lar em seu império. Uma boa pedida para os arianos pode ser elementos que ajudem a eles extravasarem as suas energias impulsivas. A palavra-chave que deve ser usada para a cozinha dos arianos é praticidade. Enquanto os utensílios precisam ser de primeira, nada precisa combinar ou ser temático. O ambiente preferido deles é a sala de ginástica. As cores são o vermelho e materiais quentes e madeiras. Touro Taurinos adoram receber amigos em suas casas, oferecer fartos jantares e um bom bate-papo. Por serem práticos, preferem móveis grandes. Gostam de explorar os sentidos, de encostar, provar, aproveitar os aromas e os toques das coisas. O uso de tapetes de pelos, por exemplo, atende a esse quesito. Apesar de revelarem materialismo em algumas escolhas, tendem a priorizar a função. O estilo deve ser sempre direcionado ao conforto com toques de luxo e tradição. E como são comilões, a cozinha deve ganhar destaque e elementos expostos como temperos pode revelar o bom gosto que eles têm pela comida. Plantas vão deixar os ambientes mais comedativos e sensoriais. E eles também preferem móveis originais. O seu lugar preferido, obviamente, é a cozinha. As cores são tons de terra e aquáticos. E os materiais são madeira, aço e materiais brancos. Gêmeos A casa dos geminianos é uma grande mistura de referências. Adoram materiais criativos e da moda. Preferem sair de casa para se encontrar com os amigos, mas às vezes marcam algumas sessões de cinema ou jogos em casa. Por isso, não pode faltar uma boa adegra. Como os geminianos são versáteis, é bom evitar móveis embutidos ou muitos móveis. Porém, o minimalismo não é exatamente a resposta. Essas almas criativas apreciam toques de cores e padrões. Eles precisam de uma sala com livros, objetos musicais, obras de arte, para que possam expressar o seu bom gosto aos amigos. Já a cozinha deve ser muito funcional. O lugar preferido dele são as salas de TV ou home theater, as cores são vivas e quentes e os materiais são madeiras, metais leves e materiais de cores neutras. Câncer O templo do canceriano é o seu lar. Gostaria de não sair de lá nunca. Por isso, preferem receber os amigos em casa, apesar de serem seletivos. Sua casa é repleta de heranças de família e fotografias de infância. Por isso, suas cozinhas devem ser bem equipadas e preparadas para agradar o paladar de seus amigos e familiares. Com destaque para o aconchego desse ambiente. A hospitalidade do canceriano se estende também aos outros ambientes. E é de se esperar que na sala dele sempre tenha alguns recicores e vinhos. O lugar preferido deles é, estando em casa, tá bom. As cores são tons neutros e os materiais modernos, mas aconchegantes. Leão Casas de luxo fazem o estilo dos leoninos. Adoram espelhos que simbolizam a sua vaidade, além de esportes e cores que demonstrem a exuberância da sua personalidade. Mesmo que sejam espaços pequenos, os leoninos gostam de se sentir reis em seus mundos. Por isso, usam texturas e cores que remetem à realeza. Suas poltronas são como tronos. Sua cozinha deve ter utensílios em aço e madeiras claras com detalhes chamativos. A sala de jantar dos leoninos deve ser vista como o salão de baile deles, com bufês e aparelhos de músicas. A cama no meio do quarto é certa para estabelecer a sua posição real em seu mundo. Os lugares preferidos deles são a sala de jantar, cores quentes, amarelo, laranja e dourado. E os materiais são texturas brilhantes e pedras nobres. Virgem Os virginianos devem ter uma casa impecável, com um lugar determinado para cada item. Também não pode faltar um espaço para sua intelectualidade. Gostam de espaços otimizados e com uma decoração modesta, que se harmonize com o contexto. São muito atentos aos detalhes, por isso dispensam luxo ou coisas chamativas. Gostam de impressionar mais de perto. Aprecie uma praticidade. Por isso, móveis multifuncionais, ambientes integrados ou qualquer outra solução que os ajudem a arrumar bagunça serão muito bem-vindos. Uma dica é usar móveis escondidos, que os ajudem a ter liberdade para organizar os seus objetos. O lugar preferido é o home office. As cores são o azul e o branco e os materiais são naturais e tecidos. Libra Como são esteticamente refinados, a casa dos librianos deve possuir cômodos que se harmonizem entre si, usando o mesmo estilo. Lembre-se de usar um só tema para a casa inteira do libriano e pensar na casa inteira para receber mais pessoas, porque eles nunca pensam em estar sozinhos. O lugar preferido deles é a sala de estar, onde predominam as companhias. As cores são tons médios e os materiais são madeiras claras, granitos e materiais claros. Escorpião Por apreciarem luxo e sofisticação, os escorpianos gostam de móveis tradicionais e confortáveis. Optam por um estilo mais neutro, pois preferem que a personalidade seja inserida a seu próprio rosto. Móveis grandes e ousados fazem seu estilo, além de uma iluminação dramática e elementos inusitados. É importante garantir sua privacidade através de nichos ou um cantinho individual. A cozinha escorpiana deve ser peculiar e o quarto ser poético e sensual, para criar aquela atmosfera misteriosa. O lugar preferido deles é o quarto. As cores vinho, vermelho, preto e os materiais madeiras escuras, mármore e veludo. Sagittário Sagittarianos não são caseiros, por isso aconchego não é sua palavra definidora. Gostam de modernidade, grandes espaços, de simplicidade e minimalismo. A iluminação deve ser natural, trazendo o exterior para dentro de casa. A decoração ficará por conta de composições de plantas no jardim. As espécies exóticas remetem ao seu espírito aventureiro. Os sagittarianos adoram espaços que fazem transição com o meio externo. A cozinha sagittariana deve ter uma pegada natural ou de fazenda, e a sala permitir-lhes pôr as lembranças de viagens. O lugar favorito do sagittariano é a varanda. As cores são roxo, cobre, sem exageros. E os materiais são madeiras como o cavalo, metais recobreados e materiais não nativos da região. Capricórnio Espaços pequenos trazem a sensação de aconchego que os capricornianos apreciam. Seus lares são repletos de heranças da família, por isso preferem os estilos mais conservadores. Seu lado perfeccionista, porém, se agrada do minimalismo. Elementos chave, tradicionais, não podem faltar, mesmo que não sejam úteis no dia a dia. Em geral, porém, tudo que compra dentro do celular deve ter o seu objetivo. A temporalidade e a excentricidade devem ser as palavras. Sua cozinha deve trazer detalhes vivos nos revestimentos e elementos de iluminação. O lugar favorito deles é o Robin Theater ou Biblioteca, bem reservados. As cores são tons sóbrios, como os marrons, e os materiais, madeiras de tons médios e metais. Aquário Aquarianos são excêntricos. Gostam muito de modernidade. Se possível, acima da própria modernidade. Preferem móveis futuristas em um estilo jovial, mas nada muito temático, para eles não se cansarem muito rápido. Como os aquarianos são imaginativos, devem possuir espaços que permitam extravasar seu espírito artístico e explorador. Grandes aberturas e liberdade nos ambientes agradam aos olhos de aquário. A cozinha deve ser integrada aos outros ambientes, contendo elementos inusitados. O lugar preferido deles é a sala de TV, ou o salão de jogos, ou o Robin Theater. As cores são azuis, cinzas, prateados e os materiais inusitados e modernos. Peixes Peixianos são românticos, por isso devem estar presentes elementos tradicionais. Porém, como não são apegados aos materiais, preferem minimalismo. Por serem compreensivos, os peixianos podem adotar alguns elementos apenas para agradar os convidados. Cabe, porém, falar sobre sua restrição a objetos e móveis que podem deixar o ambiente com o ar carregado ou pesado. Também gostam de preservar sua privacidade. Adoram uma ambientação lúdica e fora do comum, já que não são mesmo desse mundo. Os adornos são poucos, dando mais espaço para a imaginação. Os elementos inusitados são muito bem-vindos. O lugar preferido deles é o Robin Theater, sempre mais reservado. As cores são tons neutros e azuis, e materiais com referências para aianas e metais. Gostaram desse vídeo? O que você achou da parte do seu signo? Tem alguma coisa a ver com você? Deixe aqui nos comentários.